O assunto por aqui agora é feijão e a gente trata a respeito do estado do Paraná, maior produtor do grão no país. Por lá é época de colheita da segunda safra do feijão, chamada safra da seca. E a seca por lá pegou em cheio este novo ciclo. A estiagem causou grandes prejuízos nas lavouras do feijão, que agora começam a mostrar produtividade baixa na atividade de colheita. De acordo com o Departamento de Economia Rural do Estado, até a última segunda-feira, dia 28 de maio, 68% da área plantada com feijão de segunda safra já havia sido colhida. A situação das lavouras ainda em campo é bastante grave. Veja só neste gráfico, de acordo com o Departamento, 45% da área ainda a ser colhida apenas se encontra em boa condição. 38% tem condição classificada como média e 17% ruim. Praticamente não choveu em abril e maio, apresentando em todo o estado do Paraná uma condição longa de estiagem. A falta de chuva coincidiu principalmente com as fases da floração e frutificação, estágios críticos da cultura que afetam diretamente a formação das vagens e acabam determinando o potencial produtivo das lavouras. A produtividade média nas áreas de feijão de segunda safra do Paraná, colhidas até o momento, vai se apresentando mais baixa. Tanto é que inicialmente a expectativa de colheita chegava a 432 mil toneladas, agora fica pouco acima de 300 mil toneladas. É o que nós conferimos aqui no quadro, fica muito claro que inicialmente segunda safra de feijão tinha uma estimativa melhor, 432 mil toneladas e atualmente para ser preciso 306 mil toneladas é a projeção para a produção de feijão segunda safra no Paraná.